É isso mesmo, Tatu, esta mulher acabou sendo encaminhada até a delegacia da Polícia Civil aqui de Humuarama. A sua prisão foi graças a denúncias anônimas que chegaram até a Polícia Militar via 190, informando que ela estava vendendo entorpecente no Parque 1º de Maio. Após a denúncia via 190, a equipe deslocou até o 1º de Maio para averiguar essa situação de tráfico de drogas. Chegando lá, a equipe fez contato com a moradora da residência, uma moça de 19 anos, explicou a situação da denúncia. Ela, a princípio, negou que estaria ocorrendo a traficância na residência dela e autorizou a equipe a fazer buscas dentro da casa. A equipe, então, fazendo buscas na residência, localizou uma quantia em dinheiro, cerca de 100 reais ali, e 18 pedras de craque. Então, aí o diálogo da menina já mudou, ela confirmou que ela estaria realizando tráfico de drogas, e que aquele dinheiro apreendido ali é o que restou da primeira carga que ela já havia vendido. Esta mulher foi presa duas vezes em menos de uma semana. No dia 29 de setembro, uma equipe de policiais militares aprendeu entorpecentes com ela, na Praça da Bíblia. Na ocasião, por não possuir passagens, ela ficou dois dias na cadeia e foi liberado. Desta vez, foi encaminhado com droga novamente. Na casa, também havia denúncias de que tinha uma moto roubada, o que não foi encontrada pela polícia. Essa mesma moça, ela foi presa já nesse dia 29 agora, na semana passada, por tráfico de drogas também na Praça da Bíblia. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão a ela e a encaminhou, junto do entorpecente do dinheiro, para a delegacia. Também na denúncia constava que na casa haveria uma motocicleta roubada. A equipe perguntou para ela, porque a gente viu que tinha rastros ali de motocicleta no quintal. Ela relatou que realmente havia essa motocicleta ali mais cedo na residência. E ela havia segurado a motocicleta por troco de droga. E que, ao trazer o dinheiro ali, o rapaz que estava com a motocicleta já havia levado ela embora. Então, ficou essa informação também. A gente vai averiguar essa situação, para ver se localiza essa motocicleta e também devolve ela para o seu proprietário.